Tem quatro homens tricolores na barreira, será que é um vai a nocaute? Já autorizado, Thiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba! GOOOOOOOL! Da vitória! Gol e que golaço do Thiago Carleto! GOOOOOOOL! Aos 23 minutos do primeiro tempo, com quatro homens na barreira, o chute não foi nem tão alto assim! Acompanhe na repetição a batida, que bomba, que bomba para a falha do goleiro Douglas! Eu não acredito! Por outro ângulo, na câmera oposta para você ver... É a quinta rodada da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país! Entrando em sua reta final de primeira fase, para saber quem se classifica! Olha a batida do Xandão! GOOOOOOOL! 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 Do CRBR, que pancada do Xandão! Uma bomba do meio da rua, na cobrança da falta, mandou para o fundo do gol! O torcedor que comparece em pequeno número, mas vibra fazendo barulho também! Olha o chute! Não deu lá para o Ronaldo, ele caiu, foi na bola, mas a bola foi para o fundo da rede, estufando a rede do Vitória! Empatando o jogo desse início de segundo tempo! E que segundo tempo! Centra, posiciona, vai para a bola, autoriza Léo Simão! Perto dele também o Dudu, Jean Carlos, bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do craque do jogo, do Náutico, Jean Carlos! Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele, né? Dessa vez foi com jeito, Jean Carlos, carregando esse time nos ombros, com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico! Aos 46 do segundo tempo, manda para o fundo do gol, no cantinho do Edson Marden! Que até foi na bola, mas não conseguiu alcançar! Três para o Náutico, dois para o CRB! Como eu falava, é o gol, muda a voto agora, né Fernando Campos? Eu falava, não tinha nenhum problema, vamos esperar, está no regulamento, vamos esperar o final do jogo, né? Falta, perto da grande área, com Jean Carlos em campo é sempre perigo, né? Passando o capitão Mondragon, vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta, já autorizado, Tiago Carreto com a perna esquerda, com a fita! E que no passo do Vitória! Tiago Carreto! Acompanhe na repetição, que bomba! O Mondragon foi na bola, mas era um topedo, um míssil sem condições para o bom, goleiro do River! Abre o marcador do Vitória no Barradão, um para o Vitória, zero para o River! Sensacional, que bomba, que golaço, como pega bem na bola esse Tiago Carreto! Abre o marcador do Vitória no Barrado! Abre o marcador do Vitória no Barrado! Quebolla do Vitória no Barrado! A CIDADE NO BRASIL